Nesse vídeo o cara fez um cortador de arame só utilizando um parafuso com porca Será que isso funciona mesmo? Vamos testar Eu peguei aqui um parafuso com porca de inox, porque ele é mais resistente Mas o outro parafuso deve dar certo também A primeira coisa a fazer é travar duas porcas uma na outra Que é para ele não se mexer mais, essa porca precisa ficar bem firme Se você só colocar uma, ela vai ficar sambando de um lado para o outro Pode ser que não dê certo Depois eu vou prender ele numa morsa E a gente vai utilizar a esmerilhadeira para poder fazer o corte central Pode ser utilizado uma serrinha também, só vai dar mais trabalho Eu estou utilizando aqui um disco que é um pouquinho mais grosso do que o disco de corte Se você fizer com o disco de corte, você vai ter que colocar e dar uma mexidinha ali Porque ele tem que ficar um pouquinho mais largo do que aqueles discos bem fininhos Olha só como é que ficou É um cortezinho bem no centro do parafuso e também da porca É por ali que a gente vai passar o fio e tentar cortar ele Agora que já está cortado, a gente pode afrouxar o segundo parafuso Não vamos precisar dele Olha só como ficou Um cortezinho bem fora fora Vamos ver se ele consegue abrir e fechar mesmo depois do corte Porque ele pode ter colado junto Ah, ele continua se mexendo O movimento que eu vou ter que fazer é exatamente esse daqui Para fazer os testes eu vou aumentar um pouco o nível de dificuldade Começar com um fio mais fininho Depois a gente passa por um fio comum de casa Tem esse fio aqui que ele é dos antigos Ele é bem duro, aqui dentro tem um metal bem resistente A gente vai tentar ver se vai dar certo com ele E eu também vou tentar cortar arame Porque isso daqui é excelente para cortar arame Imagina, se der certo Você pode estar utilizando arame Tem que cortar vários pedaços E aí você tem algo prático Só girar que corta o arame Será que vai dar certo? Primeiro fio então Fio um pouquinho mais fino Olha, cortou bem Olha aqui Ah, ele ficou um fiozinho ainda mais Separou Agora uma fiação de casa Fio normal, aquele mesmo que você tem aí na sua casa Hum, ele deu uma mordida Não cortou tão bem não Vamos tentar de novo Olha, agora ele cortou Separou o fio mesmo Agora esse fio aqui, ele é bem duro mesmo Ele tem um metal aqui dentro Que é difícil até de envergar Se aperta assim ele não vai Consegui separar aqui os dois fios Que aí vai ficar um pouco mais fácil É, definitivamente esse daqui não está querendo cortar Ele é mais grosso E aí na hora que gira ele sai Se cortar o arame Já é uma baita de uma ferramenta para ser utilizada O arame ele já tem bem mais dificuldade Porque ele é mais resistente Prendi aqui embaixo na morsa Que aí agora ele não vai girar mais Tem que fazer bem mais força para cortar o arame Cortou Cara Rodou até a morsa aqui Mas cortou o arame, ó Funciona Ideiazinha bacana Gostei, está testado e aprovado